Oi Minha Kumada, meu cumpadre, vocês estão bons aí sim? Como que vocês estão aí? Filme forte? Sim. Tiozinho está aqui. Filme forte, comendo as suas batatas chips. Vamos focar. Vamos falar de ai Isabel, vamos falar de todo mundo. Está bem todo mundo. Seu vizinho, não é vizinha? Mentirinha. Eu com os meus bons drinks, né? Eles disseram ainda que eu estava aqui ó. Ui, ai ai ai, que tem ainda gente que não gosta. E vamos lá, como todo mundo sabe, o que rendeu muito e está rendendo é as festas juninas lá em Rainha Isabel, em Pernambuco, para quem não sabe, né? E vamos falar hoje da Dona Valmira também um pouquinho, né? A Dona Valmira fez lá a sua festa junina, com roupa, camiseta, todo mundo. Eu achei bonito, viu gente? Achei bonito, todo mundo de camisa xadrez, bonitinho, preservando as tradições, né? E ela fazendo aí um engraçado, que eles foram fazer a festa na casa do João Paulo, a veca morena. Só que a Dona Maria e o Marinho dela, os pais da Valmira, não foram. Ué, não é coisa de vinte metros de distância, porque a Dona Maria não foi, se ela andava para a casa inteira, ou, né, já que não fosse, se tal, fizesse lá na casa dela, para os dois senhores de idade participar. Mesmo que eles não queriam, fizesse lá, para eles poderem participar. Outra presença da minha que eu senti falta foi da Célia. A Célia que mudou de São Paulo para lá, também não foi na festa junina lá da Valmira, que fez um churrasco bom, umas comidas boas, não foram, né? Estranho, né gente? Eu, hein? Nem ela sequer falou a Valmira, falou assim, ah, eu vou levar isso aqui lá para a minha mãe, né, que é a Dona Maria, isso aqui para o meu pai, não sei se não. Agora, o grande assim, se vocês observarem no povo, observe bem na mãe da Morena, e nem um momento ela se refere à Valmira. Ela dialoga com a Valmira, com a Valmira. Ela fica muito próxima da Valmira. Dá para ver que ela está assim, tipo assim, incomodada. Porque todo mundo sabe que as duas foram grandes amigas, mas, né, segundo os comentários, né, os... sei lá, os chifres da vida, sei lá, 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 entendimento e não... Entendimento, um rolo, dá nada, né? Outra coisa, o pai da Morena foi, né, o Caneta, se não me engano, o Caneta foi, disse que estava separado do pai da Morena e estava lá, não entendi muito bem, né, Eu achei assim que foi uma festa muito boa, bacana, para pouca, muita gente, pouca gente. Por que o Molunga não foi? O Molunga não mora tão longe, por que ele não foi lá? Apesar que a mulherzinha do Molunga... Meu pai, que mulher sem ação? Pálida, não tem atitude, sabe? Hoje todo mundo quer uma mulher mais atuante, né, a sociedade... Uma mulher morta, ai, mãe, passando, os dois filhos meio tontos, meio bobos, sabe? Ai, ai, dá, 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 como se fala, igual a Nicole Baus faz, ai, dá preguiça de ver, dá preguiça, dá preguiça, tá? Não foram também, mas assim, ali o encontro mesmo, assim, da mãe da Morena, o Cavalmeira, As duas foram grandes atrizes, muito boas atrizes, porque uma não suporta a outra. Uma não suporta a outra, mas já que o filho de uma casou com a filha da outra... É uma verdadeira história de Romeu e Julieta. Ali é a Romeu e Julieta, por que... Não era nem para casar, por que se a mãe da Morena não gosta da Valmira, Tem um crequeque com o pai do João Paulo, que é o marido da Valmira. Não era para ter ido, né? Aquilo ali... Aquilo ali foi uma torta de limão com crema de cremão. Foi. Quase ninguém percebeu. As duas foram excelentes atrizes. A mãe da Morena e a Valmira. Foram muito atrizes. Excelente atriz. Mereciam o Oscar as duas. Foi. Ali foi. As duas foram muito atrizes, viu? Uma suportando a outra. Por que ter que conviver no mesmo espaço, que era obrigada a conviver. Por que... Eu só fiquei assim, reparando. Né, comadre? Meu compadre? O que vocês acharam? Comentem aí no vídeo. O que vocês acharam daquela situação? Por que as duas pareciam que um tinha mal uma com a outra. Mas vê que as duas duas ficam assim... Né? Achei bonita a Valmira dançar com o marido dela. Achei legal. Muito bacana. E falando, continuando da Valmira... Gente, ela foi o que era o Chiquinho, né? O Chico. O gato Chico. Vocês sabem que eu adoro gato. Eu sou gato na minha casa. Que eu fui o Chico. O Chico. O amor está ali. Abaldada para o portão. Achei estranho assim. Tem uma parte assim. Que a morena bem diz. Um momento aí. Peguei meu celular. Para de gravar assim. Sem mais nem medo. Pum! Ai! Cansei! E eu... Tiozinho... Olha! É! Isso mesmo! Ô Leonardo! Tá bom? Eu começo a gravar. Ele sobe no banquinho. Aqui na frente da janela. Na casa. Querido comidinha. Comidinha dele é pedaço de carne. É uma onça. Que eu tenho aqui em casa. Eu não sabia. Né? Meu amor. Ela viu. Tô olhando aqui. É! As duas ficavam assim. Tipo assim. Eu não gosto de você. Mas te suporto. É em Valmeira. E mais em Moreno. Né? Não sou de rostinho colado. A Valmeira. Com o Gil lá. Diz que o marido dela não é porque se chegue. Diz que não é porque se chegue. Né? É. A Joelma sempre vai na casa dos pais dela. Com chuva. Sem chuva. E lá vai. Né? Vai. Vai. Que vai. E assim vai indo. Né? Então. Elas foram operar lá o gato Chico. Né? Gente. Não achei estranho o lugar que foi operar o gato. Sei lá. Não parecia a clínica. Não sei se vocês cortaram a clínica. Sei lá. Achei estranho. Né? Mas tem uma coisa que a Morena falou para a Valmeira. Foi assim. Ai. O gato é da Valmeira e ela empurra essas coisas para a gente. Né? Ai. De baixo. De chuva. De frio. Vai ter que levar o gato. Chico. A Morena andando risadinha. Mas assim. Tipo assim. Ela não estava gostando de sair de baixo. De chuva. De frio. Para levar o gato Chico. Para ser operado. Castrado. Inclusive. O João Paulo também falou. Ah. Essa foi a vontade da mãe. Mas. Nós vamos levar o Chico. Mas. Na hora de pegar o tutu. Ele não reclama. Tá vendo? Ele não reclama. Na hora de pegar o tutu. Eu hein. Hum. Aqui se. Hum. Ah. Não falar nada. Viu? João Paulo reclamou. Não gostou não. Né? É outra coisa estranha. Colocar o gato no escuro. Por que ele colocou no escuro? O cara tem meus gatos aqui. A veterinária. Não para de colocar no escuro. Outra coisa. Operou o Chico. Tudo bem. Que é outra cidade. Talvez seja por isso. Que ele já operou e já levou no mesmo dia. E embora. Mas geralmente. Eu no gato aqui. Quando eu faço. Fiz a castração deles. Eu operava. um dia, ele pegava no outro, porque eles ficavam de novo, você não é salvo lá, não, Pedro. Acho que é por causa da distância, né? Para ele não ter que voltar, levou o Chico de volta no meio de... Eu achei estranho, colocar no escuro. Achei muito estranho, né? Mas a Borena reclamou. Ai, nesse frio, nessa chuva, de manhã cedo, né? Aí ela fica empurrando pra gente. O velho da roça fez uma festa lá, mas o homem bebeu, bebeu. Bebeu, o povo não parava em pé. É, com mais, não parava em pé. A higiene coletiva lá, tava lá, choveu, vai chover. Choveu bastante. Porque o povo não parava. Aliás, falando com a temperatura, quando chove lá, né, gente? Então, achei pelo meu bocadinho, no São Paulo, aqui, no água, e lá não chove. São Paulo aqui era assim. Não é mais, não. Não é mais de jeito, não é. Eu, hein? Me é com mais, meu compadre? Curta o... O canal do tiozinho. Manda aquele beijo, comenta aqui no comentário. Então, deixa eu falar uma coisinha lá da... Da Marta Adorno. Eles mataram o porco essa semana. Aí, é... Um porco bonito e tal. Mas a Marta não sabe aproveitar os vídeos dela. Ai, comadre, ela não sabe. Que lugar bonito, bem estruturado, que é a fazenda dela. Ela fica só focando na comida. Então, um monte de funcionamento. A sogra dela, né? A voiona. É super gente fina pra gravar ela, conversar com ela. Não, ela não aproveita. Os outros que... É, não aproveita. Ela só fica focando. Sabe? Tem um vídeo que deu um dia inteiro de trabalho. Ela gravou em 15 minutos. Ela tinha que fazer igual a Vani Salgado. Fazer vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, aliás, os vídeos da Vani Salgado. Tá tão chato. Ruim. Ó, do borogodó. Eu nem perco atenção. Você sabe o que é que você tá bem de batata doce? De feijão de corda? Me poupe-se. Poupe-se, mulher. Ah, vai fazer bordado? Que isso? Ah, filha Maria. A Kelly apareceu, né? Tá mais bonitinha de rosto. Toma, Deus que abençoe que ela tenha saído lá. Daquele mal-estar, né? Que todo mundo tá dizendo que ela devia estar em depressão, né? Claro, obviamente. Uma pressão danada, né? Tomara que tenha noção. Mas a Marta, gente. Um vídeo que era pra ser super marcada. Ela não aproveita o vídeo. O tiozinho aumentou. Foi lá nos comentários da Marta Ardoni e comentou. Meu amor, um puta vídeo desse. Com um monte de tinta legal dentro da sua casa. Você não aproveita os comentários. A pessoa não conversa, porque as pessoas só ficam gravando gordurinha, isso, aquilo. Um puta de um vídeo. Você resume nisso, ó. Eu, aproveita, meu senhor João. Sai da mesma isso. Ah, não sei. Não dá, né? Ah, e a Fran Adorno, né? Eu recomendo. Pra mim, ela tá dando tudo o golpe do balão. Ai, não sei. Eu quero que vocês me opinem uma opinião do que eu devo... Ah, gente. Mas é gananciosa, né? É demais a Fran Adorno. Ela tem um pai, uns irmãos, tudo que são empresários. Pra instruir ela. Ela vem pedir pros seguidores. E desculpe, não. Eu até já sei desprezando os seguidores. Mas pedir pros seguidores. Opinar se ela deve vender o vídeo, o sítio, não deve vender, como que vai. Opinar como vai ser a vida dela. Ai. E poupa-se poupa, Fran. Você tá na aparição de bota de R$3,00. Ó, curta o balão do tiozinho. Dê aquele like gostoso. Tá bom? E compartilha. Uau!